e aí galera beleza bom dia ao pessoal não sei o que pedir para mim filmar um cemitério aqui na suíça estou filmando para vocês aqui estou filmando com a máquina de tirar foto uma kodak e esse aqui é um cemitério aqui próximo de casa tem muita laje de pedra se manda assim para poder dar um zoom deixa eu ver aquele túmulo ali se dá para ver quem que é está ali o nome do cristão é a estrela de davi está tudo seco é legal os corredorzinhos ali tipo um labirinto ele tem mais um deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui nessa área que daí dá para ver aquele túmulo ali está bonito ali é católico tem um cruz na embaixão outra parte eu uso muito laje de pedra viu ali tem aqui tem mais laje de pedra deixa eu apoiar aqui galera que daí ficou mais firmeza lá em baixo é o la clemã morges lá em cima fica as montanhas lá perto de genebra col 모두 entra im dinner com si do cric !! com o zoom dos corredor de med dar muito zoom ele apaga fosco tem mais umas montanhas aqui próximas lá em cima lá ó Cheguinho de neve lá ainda, olha essa ali que bonita, e aqui é o cemitério, mais um ali ó, parado, acho que é isso, ali tem um com vitral, bonita aquela ali, bem limpinho, bem conservado, e aqui são mais lajes no chão, bastante lajes de pedra. Eu tô filmando porque não sei quem me pediu esse dia pra filmar, o que me pede eu faço, né? Olha, já filmo o cemitério aí, tô escutando o helicóptero do resgate, aqui vai ver se tem uns helicópteros vermelhos que eles vão lá na montanha pra resgatar as pessoas, sabe? Olha lá, hoje tá escuro, quase não dá de ver muita coisa nas montanhas não viu, muito nebulinado. Olha lá um passarinho ali ó, é um seu corvo, uma durinha, olha aqui embaixo tem mais, lá tá no outro lado lá que vocês tão vendo, ela já é na França ó, é Evian, Porto de Evian. Gente só com tripé pra não tremer viu, porque não tem como, quanto mais se aproxima mais treme. Então tá aí no cemitério, tem vaga ali ó, beleza galerinha? Se você gostou dá um likezinho aí, compartilha e se inscreva no canal, tem muita gente que assiste aí e não se inscreve viu, tô de olho em vocês hein, olha aí ó. E aqui eu tô bem em cima aqui do morro aqui de Lausanne, tá bastante neblina hoje ó. Olha lá, tem um guindaste lá que tá fazendo uma obra lá, lá perto de casa. Legal né? 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 Legal né?